Oi, gente! Hoje eu estou aqui com o meu cabelo úmido, assim, sem maquiagem, de roupão, porque é um vídeo de cabelo e eu vou mostrar pra vocês como que eu seco o meu cabelo com o difusor. O difusor nunca foi aquele apetrecho, assim, que eu mais usei na minha vida, mas nos últimos tempos eu aprendi a usar ele de um jeito que ficasse legal no meu cabelo, né? Que é um tipo 3C, 4A, um cabelo mais crespo mesmo, porque geralmente a gente vê as meninas onduladas e cacheadas usando mais, né? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de usar no meu tipo de cabelo. Eu espero que vocês gostem dessa dica. Se você gostou, já deixa o gostei e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E vamos lá! O primeiro passo é aplicar algum protetor térmico pra evitar que o seu cabelo seja danificado, né, pelo calor do secador. Eu vou usar esse olhinho novo da Tô de Cacho. Ele é um óleo reparador de pontas multifuncional e o legal dele é que, além de nutrir o cabelo, de proteger do secador, ele também é liberado. Então eu tô amando esse óleo. Vou aplicando principalmente nas pontas, porque as pontinhas geralmente são mais ressecadas. E agora eu vou vir com o meu secador, que também é uma novidade, né, da Salon Line. Antigamente, vocês sempre viam eu usando um secador preto ou azul, que também eram da Salon Line, mas agora, gente, esse rosa aqui é o meu xodó. Porque além dele ser rosa, que eu amo, né, acho que nem deu pra perceber aqui que eu gosto de rosa. Ele é muito bom, assim, ele é bem potente. E eu sinto que ele é leve também. Pelo tamanho e pela potência dele, eu acho que o peso dele é bem tranquilo, assim, é bem leve. E esse aqui é o difusor também da Salon Line. E ele é ótimo, porque ele é muito grande. Ele já ajuda bastante, porque seca uma parte maior do cabelo. E o que que acontece? O problema que eu tinha era que quando eu usava o difusor, da forma que a gente tinha acostumado a usar, meu cabelo encolhia muito, ele ficava praticamente grudado na cabeça. Aí eu decidi usar o difusor dessa forma aqui, ó. Porque além de secar o meu cabelo sem bagunçar ele demais, ele ajuda a tirar o encolhimento do meu cabelo. Então vamos lá. Ah, gente, eu gosto de deixar na velocidade máxima. É a velocidade que fala? Intensidade, né? Na intensidade máxima e na temperatura média. Nem fria, né? Nem tão quente. Porque o difusor fica totalmente em contato com o fio. Então eu gosto de deixar no médio. Gente, é bom lembrar que essa é uma forma de secar o cabelo. Caso você não queira muito volume. Tanto que no vídeo de finalização sem volume que tem aqui no canal, eu sei que é o meu cabelo com o difusor. Então assim, se você quer aquele mega volumão e tal, talvez seja melhor você usar sem o difusor. No caso do nosso tipo de cabelo. Porque pros cabelos ondulados, às vezes quando usam o difusor dá mais volume. Porque o cabelo vai encorpando mais assim, sabe? Então é bom você conhecer o seu tipo de cabelo e também testar essas formas de usar esses apetrechos. Agora dá aquela chacoalhadinha com as mãos. E esse é o resultado do cabelo só com o difusor. Ele fica com menos volume, como vocês podem perceber. Só que como eu disse, dá a impressão de que eu deixei ele secar naturalmente, sabe? Então quando eu quero o cabelo mais definido, assim, eu gosto de usar o difusor. E ele também ajuda a tirar um pouco do fator encolhimento, né? Só que agora pra deixar o meu cabelo mais soltinho e mais do jeito que eu gosto. Eu vou bater um pouquinho do secador sem o difusor, só pra vocês verem o resultado final. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você usar o difusor no seu cabelo, posta uma foto com a hashtag voltando aos cachos que eu quero ver. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!